Em Joinville, variação entre 15 e 21, em Blumenau, mínima de 15, máxima de 24 graus. Viramos a página, Criciúma, mínima de 16, máxima de 26 graus. Em São Joaquim, 7 de mínima e 21 de máxima. E em Chapecó, mínima de 14, máxima de 27. No domingo, o cenário não vai mudar, sol entre nuvens, a chance de chuva isolada permanece para as regiões que eu já mencionei, ou seja, a circulação marítima é que vai provocar essa chuva. As temperaturas vão seguir mais amenas, vamos dar uma olhadinha? A capital do estado, Florianópolis, mínima de 19, máxima de 26 graus. Jaraguá do Sul, mínima de 15, máxima de 19. Em Itajaí, variação entre 17 e 24. No sul, página 2, Tubarão, mínima de 17, máxima de 28 graus. Em Lages, na Serra, variação entre 10 e 20. E em Videira, no Meio Oeste, mínima de 14, máxima de 29 graus. A seguir, o esporte com o Mundial de Fórmula 1 e as semifinais do Campeonato Catarinense. E veja também, neste sábado, Florianópolis completa 351 anos de história. Tem reportagem especial, logo depois do intervalo, fique com a gente. De volta com o Bande Cidade, motoristas que precisam fazer o exame toxicológico devem ficar atentos. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, o prazo para a realização do exame toxicológico dos motoristas com habilitações C, D ou E, com carteira vencendo entre janeiro e junho, termina no dia 31 de março. Não fazer o exame configura infração gravíssima. Se o motorista for flagrado sem a comprovação do exame, vai receber multa de R$ 1.467,35, além de perder sete pontos na CNH. Para verificar se o exame está em dia, basta acessar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Motoristas com CNH vencendo entre julho e dezembro, tem até o dia 30 de abril para fazer o teste. Fórmula 1, a Ferrari foi a mais rápida nos treinos livres para o GP da Austrália, neste domingo com transmissão da Bande. Felipe Killing. Foi uma sexta-feira dramática aqui em Melbourne, na Austrália. Nos dois treinos livres, tivemos algumas derrapagens, gente comendo a grama, teve também quem rodou e o álbum bateu forte contra o muro. O traçado do circuito de Melbourne é bastante difícil, carros quebrados, problemas no assoalho. Mas Leclerc, depois de ir para a grama, acertou uma voltaça e foi o mais rápido do dia, com quase 4 décimos de vantagem. Em relação ao Max Verstappen, o segundo mais rápido, o Carlos Sainz, da Ferrari, que se recupera de uma cirurgia no apêndice, foi para o carro e mostrou que está em condições para conseguir ir para a corrida neste fim de semana e foi o terceiro mais rápido nesta sexta-feira. O Lewis Hamilton, com um problema no carro, fez apenas o 18º tempo do segundo treino aqui em Melbourne. Tivemos um bom público, mais de 100 mil pessoas, a expectativa é de casa cheia no sábado e também no domingo. Lembrando que voltamos à tradição depois de duas corridas no sábado, no Bahrein e na Arábia Saudita. Agora, no domingo, a corrida aqui em Melbourne. Campeonato catarinense no jogo de ida do segundo duelo das semifinais da competição. O Barra surpreendeu o favorito, Criciúma. O pescador pressionou, mas quem fez o primeiro da partida foi o time do sul do estado. Marcelo Hermes gingou para lá, para cá, para cima do marcador e cruzou. Claudinho não quis nem pensar em dominar e fez isso que você está vendo aí. No segundo tempo, foi a vez do Barra descontar. O pescador foi a campo decidido a botar fogo na partida. Em menos de um minuto, a bola foi lançada na área. O Rodrigo deu essa bobeira. E aí, o Tobias Figueiredo derrubou o Alex Henrique dentro da área. Pênalti. E o goleador do Barra ficou com a responsa de bater. Marcelinho soltou o pé para fazer o empate no gigantão. Ei, está pensando que foi só isso? Na cobrança de escanteio, reparem. Wesley Matos estava ali, na meia-lua, como quem não quer nada. E foi ele mesmo que foi lá. De mansinho, sozinho, por trás da zaga no segundo andar, para empurrar de testa para o fundo da rede. Festa no gigantão das avenidas. E fim de papo nos primeiros 90 minutos da semifinal do estadual. Barra. O time da virada, dos resultados heróicos. Dois. Criciúma, em desvantagem para o jogo de volta, um. Domingo, quatro da tarde, no Heliberto Wilson, tem o jogo de volta entre Barra e Criciúma. O Barra precisa apenas de um empate para chegar à inédita final do Campeonato Catarinense. O Tigre tem que vencer por dois gols de diferença ou mais para ficar com a vaga na decisão. E se a vitória for por um gol de diferença, vaga decidida nos pênaltis. E neste sábado, o Havaí e Brusque fazem um jogo de volta nas semifinais do estadual. O Brusque está com a vantagem. No jogo de ida na Arena Joinville, o Brusque, mandante da partida, venceu por 2 a 0 com os gols de Olávio e Guilherme Queiroz. Com o resultado, o Brusque garante a vaga na grande decisão do Campeonato Catarinense com um empate ou até com uma derrota, desde que seja por um gol de diferença. Já para o Havaí, o desafio é reverter essa vantagem. O time da capital precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Uma vitória por três gols de diferença ou mais classifica o Havaí para a final do estadual. Havaí e Brusque se enfrentam neste sábado, às oito e meia da noite, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Amanhã, a capital de todos os catarinenses vai completar 351 anos de história. Nestes três séculos e meio, Florianópolis cresceu, se desenvolveu e acolheu pessoas dos mais diversos lugares. A repórter Thaisa Kizial, que recém chegou a Florianópolis, mostra, nesta reportagem especial, como é descobrir o que a cidade tem a oferecer e muito mais. Vamos conferir. Olha ela! A ilha da magia, a capital catarinense, a cidade das paisagens exuberantes. Ponto certo dos turistas pelas praias paradisíacas. Florianópolis mantém uma identidade cultural baseada na herança soriana, cultivada com pitadas dos ensinamentos indígenas. Lugar que acolhe muitas culturas, mas que também preserva as tradições de um povo nativo, com expressões bem típicas da região. Tá estômago, hein? Essa figura aí é o João Vítor Silveira. Ele é a quarta geração de uma família que há décadas escolheu Florianópolis pra viver. Meu pai foi jogador do Havaí, do Figueirense, no estádio da ressacada de Barros da Silva. Meu pai fez o primeiro gol da ressacada pela camisa do Havaí, né? E tem várias histórias. Meu vô teve o primeiro restaurante lá na antiga rodoviária, o primeiro salgadinho de festa que fez em Fernando foi meu vô, minha avó, Dona Lúcia, Silva Doca, né? E o típico sotaque do manézinho não falha. Mas onde mais encontrar este jeitinho peculiar? Onde tem pescador, tem manézinho da ilha. O Arlindo Machado, mais conhecido pelo apelido Arroz, vive da pesca artesanal desde pequeno. Tá desdividando? Tá estola, tu? Desde pequeno, desde que saí da barriga da minha mãe e dos meus pais, que já eram pescadores aí, vivendo nessa atividade. Aí pega a gosto, não tem jeito. Quem é nativo sabe disso. E remexendo o baú de histórias de Florianópolis, há mais de três séculos, a fé nos curandeiros permanece inabalada. A força das palavras ecoam como remédio. Jesus Cristo te abençoa, te protege, te guarda, te ilumina e te livra de todo o mal. E mesmo com o passar do tempo, as pessoas ainda procuram as benzedeiras para resolver as enfermidades. Não basta acreditar, tem que ter fé. Porque acreditar, eu acredito. Eu acredito que isso seja um óleo, eu acredito que isso seja o meu crucifixo. Mas se eu não tiver a fé que isso vai me curar, que isso vai me ajudar, não adianta de nada. A cultura manezinha também exibe o folclore local. Lendas que, inclusive, são o motivo da cidade também ser conhecida por Ilha da Magia. De bruxas a lobisomens, de paixões a desamores, este espaço de terra cercado de água por todos os lados tem muita história. Um cachorro enorme, cabeludo, e aí ele ficou assustado, pegou uma pedra e jogou no lombisome. No outro dia, o dono da pipoca desceu, o senhor que vende pipoca desceu, e tinha o machucado na orelha. E aí se imaginou que quem seria o lombisomem? O moço que vendia milho de pipoca. Das rendas de bilros, nascidas da cultura imigrante, das tradições açorianas que resistem na ilha de Santa Catarina, as rendeiras comemoram os 351 anos de Florianópolis, com versos cantados, chamados de ratoeiras, também sinônimo da cultura da Ilha da Magia. Todo mundo fica emocionado, ainda mais gente como eu, que é filha de Florianópolis, eu nasci na capital do estado, então a gente se emociona com toda certeza. E é isso, o Bande Cidade de hoje fica por aqui, as reportagens desta edição, você confere em tvbv.com.br, o nosso portal, acesse a ponte e a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Bande. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana, boa noite, bom fim de semana, parabéns Florianópolis, e até segunda-feira. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí